Pai, 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 casa na praia, pai, pai, festinha com os quebrada, pai, pai, então vamo a caçar, é a máfia dos beat caralhos, pai, 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 é o DJ TN Beat vida Pai, pai, bate o revoada, pai, pai, então vamo a caçar, bate o revoada, pai, pai, tipo assim, bate o revoada O TN me chamou pra revoada, só tinha danada, sentando de caça, que rebola e trava, sentando de caça, que rebola e trava, sentando de caça Chama ela que ela foi, pra te revoada, em cada zero tu sente, te revoada, chama ela que ela foi, te revoada Hoje é festa carmaluca, e eu falei pra ela, então me acompanha, que eu não sou novela Me acompanha, não sou novela, me acompanha, não sou novela É o DJ TN Beat vida, cê acha que cê é bom? TN Beat O mais brabo do Mandelão, Mandelão, Mandelão Pai, 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 casa na praia, pai, pai, festinha com os quebrada, pai, pai, então vamo a caçar, pai, pai O mais faz paus, jopa, pás, meca, pai, 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 è o DJ TN Beat vida Pai, pai,ő, bate o revoada Pai, pai, não vamo a caçar, pai, 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 tipo assim Pai,ő, bate o revoada Sentando de casa Chama ela que ela vem Pra chorro e voada Entrada já é docentes Chorro e voada Chama ela que ela vem Chorro e voada Hoje é festa carra maluca E eu falei pra ela Então me acompanha Que eu não sou novela Me acompanha Não sou novela Me acompanha Não sou novela É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? TNB Tô mais rabo do Mandelão Mandelão, Mandelão